Olá família palmeirense, depois de julho com 10 vídeos propostos e executados, chegou o grande dia, dia de derby, dia de coríntias e palmeiras. Pois bem, o grande dia, e o que se fala desse grande jogo? Palmeiras que nesse desenrolar do mês de julho que teve, teve altos e baixos, classificações, desclassificações, e o futebol, ele mais do mesmo, mais ou menos, mas o que a gente pode ver de bom, o que a gente pode tirar de bom, dos erros que tivemos, dos acertos, para poder ser usado nesse grande jogo. E trata-se de um grande jogo porque é o nosso maior rival, é querer a gente voltar a ponta na tabela mesmo, sendo o Santos jogando melhor e já ter ultrapassado a gente, mas o que a gente pode fazer? É basicamente jogar bola, pode parecer simples, pode parecer até receita de bolo, com uma pitada daquilo, uma pitada daquilo, outro, e você consegue jogar bola. Não é bem assim, bom se fosse, mas o Palmeiras e Corinthians muda muito, geralmente o time que está mais inferior ou com menos futebol em si, acaba levando. De exemplo, tivemos vários e vários devs, Corinthians e Palmeiras, tendo no Allianz Parque mesmo, que o Corinthians, sendo inferior e o melhor de tudo, tendo a consciência que era inferior ao time do Palmeiras, sobressaiu o que? No jogar a bola, no jogar com raça, e achar além da raça, que muitas vezes a pessoa confunde raça com agressividade. Não, raça, eu associo com comprometimento, e isso que eu vinculo muito no time do Corinthians, que há tempos e há anos não apresenta um grande futebol, mas comprometimento, isso é uma coisa que você não pode dizer que o Corinthians produz. O Corinthians produz bem daquilo que é proposto, e cada jogador se compromete a executar uma função. Você vê com destaque um Danilo Avelar, um Wagner Love, um Sornosa, mesmo sendo pariamente criticado pela própria torcida. Então, um Pedrinho que agora sim, com ritmo, até condicionando o físico melhor, está apresentando um bom futebol. Não é somente aquele molequinho que fazia gol, está aparecendo, está fazendo um, dois. Então, você vê, ele está buscando o melhor futebol para ele. E é isso que é o lado bom que a gente vê no rival, que a gente tem que se espelhar e se inspirar para poder fazer melhor. Porque time bom a gente tem. A saga, a sólida, o meio. O que mais rateia um pouco é a parte do ataque, que muita gente vai desejar. Não somente o centroavante, mas também os pontas também. Mas acho que time por si, pelo menos, tem por que render. Porque se você pegar um time que caiu fora da Copa do Brasil, classificou na Libertadores, mas você vê que tem potencial, muitas vezes é usado, muitas vezes não é usado. E você vê um Corinthians em ascensão, classificou, como até a gente tinha falado no último vídeo, queria praticamente classificar, só sacramentou. Ganhou do Montevideo Vandres, mesmo jogando no Uruguai. Porque pressão em si não houve. É um time pequeno, que não tem torcida. O Corinthians fez o quê? O papel do time brasileiro, o time maior, foi lá e sacramentou. Sem dificuldades. Que é o que deveria o Palmeiras ter feito com o Godoy Cruz. Que é muito fraco, tecnicamente. O que o Palmeiras fez? O Palmeiras, achando que poderia conquistar o resultado, já definitivo, na partida de ida, ficou sofrendo, conseguiu, arrancou a força, um empate 2x2. Acho que nesse 2x2 que já sacramentou, porque eu não via forças no Godoy Cruz em poder fazer algo novo. Tanto que não fez. O Palmeiras fez 4x0 aqui, mesmo não sendo tão fácil. O placarão traduziu que foi a partida. Mas o Palmeiras, quando forçou e ousou jogar futebol, o mínimo, conseguiu fazer 4x0. Então, faz isso aí. O Roberto tem que ter a consciência do que tem um time melhor e que pode render melhor. E deve. Deve render melhor. Em Itaquera, eu vejo com bons olhos que o Palmeiras pode até conseguir um bom resultado. Bom resultado, eu leio isso aqui. Vitória. É, sim, alcançável. Sim, por tudo isso que eu falei. Por bom time, bom futebol, bom potencial do Palmeiras. E muito do Palmeiras e Corinthians que o Palmeiras leva, deixa-se cair pela pressão, é da própria torcida. É um caso até engraçado. O Palmeiras na casa do adversário, o Palmeiras se solta, não sente pressão. Mas em casa, com a cobrança da torcida do Palmeiras, que é uma torcida chata, uma torcida exigente, que cobra, o Palmeiras, muita vez, por nervosismo e falta de paciência dos jogadores e da torcida, deixa a desejar. Acho que em Itaquera, que vai ser torcida única, acho que os jogadores, aqueles que são tidos os macacos velhos, Dudu, Felipe Melo, aí você pega, mesmo sendo jovem, mas com muita rodagem, o Gomes, o nosso melhor zagueiro, que está voltando à melhor forma. Ele estava muito bem, a parada para a Copa América e a participação dele, ele até participou bem, mas depois dos pênaltis perdidos, voltou, não tão bem, rateando nas partidas. A premisa de ida, ele falhou bastante, mas da volta do Godal Cruz, ele voltou muito bem. Então, o Palmeiras tem potencial para tal. E time que vai a campo? É, assim, engraçado que pegando dois, três pré-jogos passados, todos os tipos que eu cravo, o Felipe Pão ia fazer isso, ele fazia o contrário. Então, hoje, eu não cravo nada. Está em processo recuperatório, por ter uma pequena lesão durante o jogo. O Borja pode ser titular, mas eu acho que seria jogo para iniciar, no caso, a opinião minha, com o Davidson. Seria para aquele jogador mais, aquele cara, o cara mais que cisca e é o cara que é o do abafo. Aquela coisa, vamos botar pressão no Corinthians. Porque o Corinthians vai querer, o Corinthians fala, eu não vou querer a bola. Toma a bola para você, Palmeiras. Faça o que você quiser. É nesse, faça o que você quiser, que o Palmeiras tem que agir e mostrar o que vem. E até acabar o jogo ali. Porque o Corinthians joga a isca. Por isso que eu falo, o Corinthians é um time perigoso daquilo. Ele deixa você jogar. Dá a bola para você. Se você souber o que você fazer e matar o jogo, que nem o Palmeiras fez com o Santos, beleza. Sucesso total. Mas fica naquela, martelando, martelando. E não dá. Quando o Corinthians estiver com a bola e se mandar ao ataque, aí é letal. Se sai um gol, eu falo até por méritos do Corinthians e muito por falta de méritos do Palmeiras. O Palmeiras é um time que, psicologicamente, é muito fraco. Por quê? Se abala demais na pressão do jogo em si. Mesmo excluindo os fatores de fora que é torcida, o Palmeiras deixa a desejar, por fatores internos mesmo. Ver um adversário, que nem o Corinthians, que é inferior, mas vê ele como o mais forte e não consegue perfurar. Monta-se a barreira na frente do gol. Os 11 atrás, o Palmeiras não consegue. E o Palmeiras tem potência para poder furar defesas. Mas tem que botar na conta de quem? Jogadores decisivos que, muitas vezes, não aparecem. Do técnico, que tem que sair do mesmo para botar novas alternativas. Então, não é só você falar. Ah, o Filipão está ultrapassado. Ah, jogadores que não prestam. É tudo. É tudo. E são os próprios que o Palmeiras vencer em Itaquera, os seus responsáveis vão ser o mesmo que de uma possível derrota. Vai ser o da possível vitória. Vai ser os jogadores que vão, que poderão jogar bem. O técnico que vai ter armado bem. Ah, o time. Então, eu acredito que o Palmeiras possa render bem. E tem armas para tal. A gente vai fazer uma leitura sobre o time do Corinthians, nosso rival. É um time que, como já foi explicado, e todo mundo, sumariamente, conhece o time do Corinthians há anos. Tanto na época do Tite, Mano Menezes, Carilli, nas duas passagens. É aquilo. Joga fechado. Dá a bola para o adversário, mas, pontualmente, sabe, muitas vezes, matar os jogos. Muito por quê? Porque sabe fazer a leitura do adversário, muitas vezes pega por desespero e desprepar o nosso. Aí, por isso que o Corinthians teve muito sucesso nesse histórico recente em ganhar do Palmeiras. Por quê? Porque o Palmeiras entra no desespero e o Corinthians naquela boa. Tipo assim, melhorou agora o setor defensivo. O Gil voltou, que era um dos zagueiros que todo mundo queria. Ah, o Flamengo sonhava com ele, o Palmeiras, não sei o quê. Mas ele sempre falou que, se voltasse ao Brasil, a primeira proposta que ele ia escutar seria do Corinthians. E assim foi feito. Então, nas contratações o Palmeiras fez. Ramírez ainda não está naquele processo ainda. Ele já veio contundido da China, porque senão não viria, né? Porque a gente fala, sempre tem um porém. Como é que alguém tão bom está vindo de fora e por algum motivo não joga? Porque tem um porém. Vem para cá, diminui um pouco o salário do que está ganhando lá fora. Porque teve uma contusão, não tem espaço na equipe. Então, mas sempre tem um porém para vir de fora. Mas o Palmeiras, eu creio que melhora seu plantel. Você trazendo um Vitor Hugo, o Palmeiras trouxe ele da Fiorentina. Bom zagueiro, me espelha muito no Mina. Pode vir a agregar bastante coisa boa nessa reta final de Libertadores. Brasileirão também, que é um jogador que aparece bem. Um pouco... Um pouco estabanado. Um pouco afoito na saída de bola. Mas, bom zagueiro, aparece muito na parte até ofensiva. Em escanteio, ele é muito perigoso no jogo aéreo, de cabeça. Então, eu acredito que vai ser uma boa. Aí tem duas peças. Um que o Palmeiras até gostou muito, que é o Luiz Adriano. Que fazendo um parâmetro com as devidas proporções. Friso, devidas proporções. É... O Luiz Adriano podia se semelhar com o Adriano, o Imperador. Mas só devidas proporções. É um jogador forte. Tem aquele... Sabe levar com o corpo. Sabe finalizar bem. Desde a época do Inter. No leste europeu. Jogando tanto que jogou no Oriente Médio. Jogou na Rússia. O Rússia, a Ucrânia. Ele jogou. E se deu... Se deu bem. Então, acho que o Palmeiras traz. É um perfil que o Palmeiras não tem. Que o Borja e o... E o Deverson não são assim. E trouxe também o nosso bravo guerreiro também. Henrique Dourado. Fez bastante gols no Palmeiras. Não sabe perder pênalti. E o Palmeiras tem perdido muitos jogos por falhar em pênalti. Então, o batedor exímio ajuda. É uma peça importante. Técnica zero. Totalmente brucutu. Mas faz gols. E pro Palmeiras tá faltando muito... Até alguns jogos jogando bem. Mas falta gols. Então, ele é um homem gol. Mas é um jogador que mostra comprometimento. Nos salvou. Que naquele jogo do quase rebaixamento em 2014. Antes de começar essa era crefisa. E vieram títulos e títulos. Ele veio... Muita gente não lembra. Mas o do empate com o Atlético Paranaense. Que nos livrou do rebaixamento. Quem fez o gol de pênalti foi ele. Como ele tava perdendo de 1 a 0. Ele pegou a bola. Botou debaixo do braço. Fala. Quem vai bater fui eu. Ele bateu de pênalti. E o Palmeiras empatou. E somado ao resultado que o Santos ganhou do Vitória. E da derrota do Bahia. O Palmeiras se livrou. Com míseros 40 pontos. Sendo que a média pra não cair era 45. Houve-se o milagre. Mas quem participou do milagre. Quem fez. Foi o ceifador. O Henrique Dourado. Então, o Palmeiras agregou. Peças melhores. Para esse jogo. Quem tem que chamar responsabilidade. E aparecer mesmo. Coisa que a gente tem que cobrar. Dudu. Felipe Melo. Gustavo Gomes. Até eventualmente um Zé Rafael. Se aparecer. Um Lucas Lima. Jogo grande é para jogador grande. Tem que aparecer. Responsabilidade. Não é querer se ocultar. Aparecer na telinha. Para falar. Eu sou o Pitbull. Ou eu sou o melhor do time. Eu ganho mais de um milhão de reais. É muito fácil. Mas tem que ser Pitbull. Principalmente você Felipe Melo. Que eu acredito muito em você. Dentro de campo. A oportunidade está aí. Ganhar do Corinthians. Entra. Quero uma delícia. Ótimo. Todo mundo quer. Eu quero. Quero muito. Faça acontecer. Você Felipe Melo. Você Dudu. Você que é jogador. Que a gente confia. Se a gente critica. A gente reclama. É porque confia. Jogador meia boca. A gente zoa. Mas vira folclore. A gente não liga. Mas quem a gente critica. Porque a gente tem confiança que pode render. Pode produzir. Então. Basicamente é isso. Para ganhar tem que ter vontade. E acima de tudo. Jogar bola. O Palmeiras pode. E o Palmeiras deve fazer isso. E acredito que faça. Meu palpite. Acredito que. Que o Palmeiras ganhe de. Uns. Dois a zero. Acredito. Acredito. Possa acontecer. Um placar viável. Pode acontecer. Torço para tal. Mas. Que possamos jogar. E jogar bem. Porque. Os jogadores merecem. E a torcida merece. Porque. Ganhar do. Do Corinthians. É muito bom. Então. Fica aquela torcida. E aquele abraço. Vamos Palmeiras. Vamos Palmeiras. Vamos.